Energia de raiva na nossa casa, brigas, discussões, desentendimento, cabeça quente, desrespeito entre pais e filhos, ou filhos e pais, entre pais. Hoje nós vamos pedir a intercessão de nosso Pai Oxalá para que melhore, para que passe essa energia de raiva, de confusão dentro das nossas casas. Enfrentiu a luz divina em todo o seu esplendor. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. O meu nome é André Luiz e eu sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá, em Pira Sununga, São Paulo. A benção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. Hoje eu vou passar uma receita de um singelo trabalho, muito simples. Uma melhora para a nossa vida. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo a cabeça. Isso é humano. Mas, muitas das vezes, essa energia de briga, de contenda, de desentendimento, se aloja nas nossas casas, certo? Então, no intuito de relembrar aos mais velhos, no intuito de ajudar aos mais novos que estão entrando na nossa religião, hoje eu vou ensinar uma quartinha e com uma oferenda também para o nosso Pai Oxalá. E eu vou explicar os elementos utilizados, utilizando um livro que eu já usei já nos últimos vídeos, que fala sobre a mitologia dos orixás de Reginaldo Prande, da editora Companhia das Letras. Eu não estou ganhando nada por isso, não. Eu só vou usar esse livro aqui, porque vai agregar na nossa sabedoria como umbandistas. Alguns podem pensar assim, mas isso é coisa do nosso querido candomblé. Eu sei. Eu sei que pode haver esse pensamento. Mas a sabedoria está aqui. A explicação dos elementos que a gente utiliza está, muitas das vezes, dita nesse livro. São livros onde as lendas antigas eram passadas de mestre para neófito, do pai, do babalaô, do sacerdote, para o seu filho de santo. Então o intuito é esse. Não é misturando uma coisa, nem outra, nem nada. E mesmo porque hoje eu vou fazer uma adaptação conforme está dito aqui nesta antiga lenda. Antes de mais nada também, eu preciso agradecer do fundo do meu coração a paciência, a atenção e o carinho que todos os senhores e senhoras depositam nos comentários em visualizar estes vídeos. A intenção do canal nunca foi de atacar ninguém, não é nada disso. É justamente resgatar procedimentos antigos que há muito tempo foram esquecidos. E fazer alguma coisa que presta mesmo à distância. A filosofia do Voz de Umbanda é para isso. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos seguir em frente. Como eu estava dizendo, eu vou utilizar essa sabedoria antiga que veio da nossa querida terra áfrica. Essa mãe negra que, por processos tristes de escravidão, trouxeram essa sabedoria milenar para dentro do solo brasileiro. E também é legal a gente falar que nós, umbandistas, nós enxergamos, nós conseguimos entender a divindade Oxalá através da figura do Senhor Jesus. Algumas raízes de Umbanda não concordam muito em ter essa simbologia, esse sincretismo. Mas, naquela Umbanda antiga, de muitos anos atrás, na época do avô da gente, da nossa vovó, era assim que era muito mais entendido. E até porque os sábios, os negros, que vieram trazendo essa sabedoria para a terra Brasil, eles inteligentemente fizeram esse sincretismo para poder dar continuidade ao seu culto. Então, nós entendemos, nós conseguimos, nós de Umbanda, conseguimos entender essa força divina que emana do Criador Oxalá, como aquele homem que veio à terra e espalhou a bondade acima de tudo, aqui conosco, seres encarnados. Também é legal a gente lembrar que a figura do Mestre Jesus, o Cristo Jesus, Cristo, um grau crístico, ele é muito mais jovem, vamos dizer assim, do que essa divindade Oxalá, certo? Então, é legal a gente falar que Oxalá, ele precede a figura de Jesus encarnado, certo? Não estou colocando aqui em questão a figura deste Espírito totalmente superior, que coexiste com o Criador, não estamos já nesse nível. Só estou fazendo essa comparação que essa divindade Oxalá, assim reconhecida pelos negros sapientíssimos que trouxeram para cá, é muito mais antiga do que essa figura do homem, o Jesus, o mensageiro da boa paz, da boa esperança. Então, seguindo esse raciocínio de relembrar e utilizar essa sabedoria antiga, nós vamos fazer então esse pedido de renovação e de trazer a paz para a nossa casa através dos elementos que eu vou utilizar aqui. E quais são eles? É de acordo com uma antiga lenda que diz que Oxalá ganha o mel de Oxó. Os mais antigos contavam que Oxalá convivia com Oxó-se sob as folhas do algodoeiro, com a proteção do algodoeiro. E por onde Oxalá ia, Oxó-se também ia e vice-versa. Mas Oxó-se, muito jovem, aquele caçador que provê o sustento da casa, aquele que retorna quando o sol está surgindo, quando o dia está amanhecendo com o alimento para a nossa casa, ele reclamava muito que Oxalá, o senhor do branco, estava muito velho e não conseguia acompanhar ele nas suas caçadas. E em contrapartida, Oxalá também reclamava de Oxó-se porque Oxó-se era muito rápido e ele não conseguia acompanhar aquele jovem caçador. E aí então os dois decidiram se separar e cada um trilhar o seu próprio caminho. Mas a tristeza apertou o coração do senhor do pano branco, o senhor da brancura, porque ele criava Oxó-se desde muito jovem. E Oxó-se, por sua vez, também ficou muito triste com a solidão, porque Oxalá o criou desde muito pequeno. Então Oxó-se fez um... se redimiu, continuou a acompanhar Oxalá e disse que todo o mel que ele iria coletar na natureza, ele ofertava Oxalá e assim ele não consumia nenhuma gota desse mel. E Oxalá, numa maneira de gratitude, em retribuição a essa gentileza de Oxó-se, ele falou que enquanto ele iria consumir o seu arroz com o mel, ele estaria sempre se lembrando do Oxó-se. E foi assim que Oxalá ganhou o mel. E em outras tradições, em outras raízes de um bando, até mesmo o nosso grande candomblé, existem casas, existem famílias que também pensam de um pouco diferente, aonde Oxó-se não consome o mel. Algumas famílias de candomblées dão. Acredito que são poucas. E a nível de umbanda, na nossa realidade, nós ofertamos o mel, sim, para Oxó-se. Algumas casas seguem essa lenda antiga e não dão mel para Oxó-se. Mas nós cultuamos os caboclos de Oxó-se e os caboclos de Oxó-se também estão sempre na mata. Então, tem essa particularidade em oferecer e não oferecer mel, mas vai de acordo com a sua tradição, com a sua raiz, certo? Muito bem. Então, o que nós vamos usar? É por isso que eu vou fazer essa substituição. Eu vou usar a canjica branca. Por quê? Porque é milho. Milho é um alimento completo. Dá o sentimento de fartura, de que nada falte na nossa casa. E que também faz muita parte, faz de estar muito arraigada a minha tradição das santas almas. Então, eu vou substituir o arroz pela canjica branca. Todo o material que é branquinho, ele é do Oxalá. Por isso que eu vou substituir o arroz pela canjica. E aqui eu já vou dar uma continuação desse trabalho. Opa, pulou uma canjiquinha aqui. Uma continuação. Desta canjica que nós vamos ofertar a esta divindade Oxalá, numa maneira da gente estar se lembrando dessa luz que nos ilumina, pega um punhado dessa canjica, certo? Como os antigos faziam. E cantando os pontos ao Oxalá, fazendo as suas orações, a gente antigamente jogava a canjica no telhado da nossa casa. Então, separa um pouquinho da canjica para o seu consumo na sua casa, com os seus familiares. E também um punhado. Um punhado é aquilo que vai dentro da mão. Joga por cima do telhado da sua casa também, certo? Dessa canjica que vai ser ofertada. Então, eu vou substituir o arroz pela canjica, tá? Por esse fundamento. Faz parte também da minha tradição da raiz das santas almas, a canjica. E que também é milho, no sentido de fartura. E também é branquinho. Todo material branquinho, ele é do senhor do pano branco. Do senhor da branquitude. Do senhor da luminosidade. Do senhor da verdade. Do Oxalá. No nosso sincretismo. O mestre Jesus. Então, a canjica está justificada aqui. Eu vou usar também o mel. Eu tenho um mel aqui. Eu deixei enroladinho assim, para ele não estar meio meladinho embaixo. Mel. Quanto mais puro, melhor. Eu tive a oportunidade disso aqui, de ganhar mel. Daquela abelhinha já está aí. Eu vou usar ele porque é muito mais gostoso e tudo. E eu prefiro até esse mel. Então, é o mel que eu consumo na minha casa. Eu vou usar o mel daquela abelhinha que não ferrou. Já está aí. Eu vou utilizar também o algodão por cima. Como diz nessa antiga lenda, eu peguei um bom pedaço de algodão e vou pôr por cima da canjica que eu vou ofertar. Certo? Aqui, ó. É aquela proteção. O Oxóssi e Oxalá estavam sempre protegidos pelo algodoeiro. Então, aqui está o algodão que eu vou utilizar nesse sentimento de proteção. Certo? Vou usar o mel. Vou usar o algodão. E vou usar uma quartinha também. Uma quartinha sem alça. Em outros vídeos eu expliquei o porquê do cântaro. Então, vinha com duas alças. Da ânfora com as duas alças. O cântaro com uma alça. Macho e fêmea. Então, eu vou utilizar uma quartinha branca também de louça. Sem alça. Muito bem. E aí, também eu vou utilizar a própria água do cozimento da canjica. Por quê? Eu vou colocar um pouco, pela metade aqui, da água da canjica. E o restante, eu vou me banhar com essa própria água aqui. Para que resfrie a minha cabeça. Para que eu tenha luz de entendimento. Para que eu tenha calma. Para que eu tenha olhos de enxergar a solução sem briga. Sem raiva. Sem discussão. Certo? Então, eu vou usar um pouquinho da água do cozimento da canjica. Então, esta é a segunda parte também do trabalho. São três partes, né? A primeira parte, a canjica no telhado. A segunda parte, separar um pouquinho da água do cozimento para o meu próprio banho. E a terceira parte, é propriamente dito, fazer o serviço, né? O trabalho. Essa louvação ao nosso pai Oxalá. Vou usar também, no sentido de adorno. Vou adornar a minha tigelinha, onde eu vou colocar a canjica. Eu vou adornar com uma erva muito boa. Ela também é utilizada nos amacis, certo? Todas as ervas de Oxalá, elas são muito boas para irem até a cabeça. Essa erva que eu já colhi, já lavei, deixei ela descansando. Eu pedi a nosso pai Oxalá que abençoasse, né? E eu vou usar o tapete de Oxalá. Olha aqui, que lindo que ele é, ó. E está aqui dentro da água porque está muito calor hoje, ó. Tapete de Oxalá. É o boldo, né? Como outros irmãos conhecem, né? Então, eu vou utilizar o tapete de Oxalá. Vou utilizar dez folhas para ornar a minha travessinha da canjica. E aqui está ela, né? Então, vamos seguir aqui passo a passo. Vou pegar a canjica, vou pôr na tigelinha, aqui, com calma, pedindo, solicitando a intervenção divina do Senhor Oxalá, do Senhor Jesus, que venha, que tenha um pouco da própria luz dele, que venha para a nossa casa, que nos dê luz de entendimento, né? Para que nos traga a paz, o respeito mútuo. Então, aqui está. Eu até esqueci de colocar antes as folhinhas. Então, deixa eu refazer aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Vou ornar, ó, com as folhinhas de tapete de Oxalá, a tigelinha onde eu vou pôr a canjica, certo? Aonde eu vou pôr esta canjica? Na minha casa, certo? Eu vou pôr esta canjica na minha casa. Então, vai ficar lá num cantinho bem bonito. Dentro do seu quarto, eu não aconselho muito, não. Porque é um local onde a gente dorme e tudo, né? Então, deixa no seu altar, deixa no seu congazinho particular, deixa numa mesa da cozinha, né? Deixa numa sala de estar, né? Deixa num lugar bem bonito, num lugar reservado. Não precisa... onde as pessoas que vão visitar, muitas das vezes, a nossa casa, não compartilham da nossa fé. Então, para que não haja nenhum tipo de má intenção, né? Vamos dizer assim, ah, isso é bobeira, não sei por que o André está fazendo isso. Então, antes que haja, que a gente está fazendo com tanto amor e coração, pedindo uma intervenção divina, né? Nem todos os nossos amigos, parentes, compartilham da nossa fé, né? Então, para evitar qualquer tipo de coisa, deixa num lugar reservado, mas dentro da sua casa, tá bom? Então, é para a paz dentro da nossa casa. E aí, agora eu vou pegar aqui, ó, a canjica, vou pôr aqui. Olha que lindo que está ficando, meu pai. Ô, meu pai, sua benção. Por misericórdia e com misericórdia, meu senhor. Renove a paz na minha casa, na casa daqueles que estão assistindo este singelo vídeo. Com toda boa intenção, eu peço a sua intervenção divina, meu senhor. Sua benção. Olha que lindo que fica, olha. Fica lindo. E é simples. É tudo feito com muito amor e coração. Então, não tem restrição nenhuma. Pode fazer na sua casa. O católico pode fazer. O protestante pode fazer. Eu sei que nem todos vão fazer, né? Mas pode fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de verdade, certo? Então, naquela antiga lenda dizia que o Oxalá comia o arroz com mel. Já expliquei porque eu substituí com a canjica. E eu vou pôr o mel agora por cima da nossa canjica, né? Vamos lá. Um mel também bem gostoso, um mel bem bacana, um mel purinho, saudável. Não é melado de cana, não. Melado, né? Melaço? Melado. Melado, né? Então, ó. Bem bonito. Que o Oxalá ganhou o mel de Oxóssio, não é? Então, olha que lindo que fica, ó. Bem bonito. Pedindo a essa luz que esteja sempre presente em nossas vidas, nos renovando a cada dia que passa, né? Então, aqui está. Olha só que lindo que fica. Olha só, ó. Já começa até a vibrar, né? Sua benção, meu pai. Então, olha. Olha que lindo que fica. E agora a gente protege com o algodão. Aqui está o algodãozinho, ó. Eu separei aqui, tudo branquinho, tudo limpinho, né? Então, já separei o algodão. Aqui, ó. Vou fechar com o algodão naquele sentimento de proteção ao nosso pai Oxalá. Olha que legal. Olha que lindo, ó. Simples. Não é nada dispendioso. É tudo conforme preconiza a nossa Umbanda. Simplicidade, humildade, pureza, né? Então, olha só. Que lindo que fica, ó. E a gente protege conforme a lenda antiga, pedindo paz, pedindo sabedoria, pedindo que nós tenhamos a cabeça fresca, né? Antes de tudo, para que a gente possa pensar bem. Olha, cara. Está aqui, ó. Protegidinho, tudo bonitinho, tudo alegre, com muito amor no coração, pedindo essa renovação ao nosso pai Oxalá, ao nosso mestre Jesus. Médico Supremo do corpo e da alma, né? Mestre Jesus. Médico Supremo do corpo e da alma. Bom, aqui está a nossa singela oferenda. E agora vamos fazer a quartinha, né? Vou deixar aqui, certo? O que vai acompanhar vai ser a quartinha. E essa quartinha não precisa pôr pedrinha lá dentro. Se quiser, pode pôr. Eu vou colocar um cristalzinho lá dentro. Pode pôr. Não tem problema nenhum, não. Eu colhi uma pedrinha de cachoeira e eu quero deixar lá dentro. Tá bom, pode pôr sim. Não há necessidade. Não há. E eu vou explicar o porquê. Porque a água que vai aqui é a água que nós vamos banhar nossa cabeça. Não é a água de quartinha. Aquela água da quartinha, quando a gente faz uma quartinha para anjo da guarda, quando a gente faz uma quartinha para preto velho, uma quartinha para os caboclos, ela é específica, certo? Porque aquela água lá a gente não usa para tomar um banho. Existe algumas vezes que há uma necessidade de a gente tomar banho. Mas eu não vou entrar nesse fundamento agora. Quem sabe seja no futuro. Mas a finalidade dessa quartinha é preparar o banho para refrescar a nossa cabeça. Tá? É por isso que eu vou utilizar. Mas, André, eu sou uma moça. Eu sou menina. Eu vou usar a quartinha macho mesmo assim? Sabe por quê? Porque nós estamos pedindo a intercessão do Oxalá. É claro que ele não é homem puramente. É claro que ele não é mulher propriamente. Porque ele tem filhos e filhas dele. Ele gera. Não há essa questão de separação de sexo. Existe aquela polaridade. Então vamos entender dessa maneira. Uma polaridade masculina de nosso pai Oxalá. Não é? Então, não é falando propriamente sobre o sexo. Vamos falar polaridade. Não é? Então, assim explicado? Vamos utilizar a quartinha sem alça mesmo. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de água limpa. Vou colocar pela metade. Muito bem. Metade da quartinha já é o suficiente. E aquela água da canjica. Mas por que eu estou colocando metade e metade? Porque vai ficar incômodo a gente ficar com essa água pura da canjica no corpo. Porque ela seca. E ela cria uma película de amido. Eu acho que é amido. No nosso corpo. Então, para que evite isso, a gente... É... Eu vou colocar aqui em cima da bacia para evitar qualquer tipo de acidente, né? Não molhar tudo aqui. Então, a gente dilui um pouquinho a água da canjica que foi feita, tá? Então, ó... Muito bem, ó... Muito bem. Aqui está a água da canjica com água pura, né? Muito bem. Vou colocar para cá para evitar qualquer tipo de acidente. Certo? Muito bem. Deixa eu tirar um pouquinho que ficou demais. Ó, agora está aí o ideal. Muito bem. Então, agora, aqui vai estar o que nós vamos usar para refrescar a nossa cabeça. E como é que a gente vai fazer isso, ó? Eu vou pegar uma vela branca. Onde que está a vela? Onde já está aqui, ó? Uma vela branca, né? Eu vou compartilhar aqui nas luzes das santas almas do Cruzeiro Divino. Compartilhei, ó. É a mesma chama de luz. Está aqui. Certo? O fogo se multiplica, né? Então, eu vou colocar ela aqui dentro da tampinha. É só a gente... A tampinha da quartinha é assim. A gente vira ela. Ela é oca por dentro. Então, aqui serve para a gente firmar as velinhas também, ó. Dessa maneira, ó. Vou derreter um pouquinho a cera. Para ela não cair e não causar nenhum tipo de acidente, tá? Porque, às vezes, a gente põe em cima de um paninho, uma toalhinha. E aí, a vela pode cair e causar algum acidente. Então, para que isso não ocorra, eu vou derreter um pouquinho da vela aqui no fundo da tampinha. Para fixar melhor a velinha, né? Aqui, ó. Pronto. Lindo, 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 lindo. Ó. Ela está bem fixa? Não. Tem que estar faltando um pouquinho de parafina aqui, ó. Tudo branquinho. Tudo com seus pedidos de confé. Pedidos para que a paz retorne ao seu lar. Que cesse o desentendimento. Que tudo volte à normalidade. Que tenham a cabeça fresca para poder enxergar as soluções dos problemas, certo? Ó. Ela fica bem fixa, ó. Fica bem fixa. Ó. Bem fixa. Ela não vai ter acidente nenhum. E aí, então, eu coloco assim, ó, na quartinha. Aqui. Que lindo que fica. Olha que lindo que fica. Não é porque sou eu que estou fazendo mesmo. Porque eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Tenho contas para pagar. Tenho dor de barriga. Fico gripado com sinusite. Então, não tem nada de diferente entre eu e todos os senhores que estamos assistindo esse vídeo. Eu só tenho responsabilidades a mais. Só isso. Não sou um ser especial. Mas, olha, não é porque fui eu que fiz, não. Mas, realmente, ficou muito bonito. E agora eu vou colocar isso daqui na minha casa. Eu vou cantar os pontos ao nosso pai Oxalá. Eu vou comer um pouquinho da canjica com a minha esposa e a minha filha. Meu filho está trabalhando longe. Então, quando ele chegar, eu vou fazer uma canjiquinha para ele comer também. Ah, eu vou estar sempre lembrando da minha mãezinha, das minhas irmãs, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, da minha sogra, de todos os meus familiares, meus cunhados, minhas cunhadas. Os filhos desta casa, todos. Vou fazer menção a todos. Todos que peguem orações, eu também faço. Aqui embaixo tem um caderninho onde eu anoto o nome de todos. Podem pedir orações. Então, é dessa maneira que a gente pede paz, cabeça fresca para os nossos pensamentos. E aí, quando essa velinha secar, eu cantei, fiz as minhas orações, fiz os meus pedidos. Quando essa velinha secar, ela terminar, eu vou levar a quartinha para o banho, vou fazer o meu banho de higiene, vou me secar. E aí, então, depois, eu vou derramar esse banho que já ficou iluminado, que já teve ali a magia da oferenda de nós para esta divindade de luz, Oxalá. E aí, então, eu vou banhar a minha cabeça. Pode escorrer no meu corpo, não tem restrição nenhuma, para que eu tenha a cabeça fresca e tenha a melhor visão para resolver os assuntos, para que essa energia de raiva, rancor, discórdia, saia, não faz parte de mim, que vá pelo ralo. E aí, então, eu aproveito sempre a quartinha para fazer de novo esse banho. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado alguém. Podem fazer na casa de vocês. Não tem problema nenhum. E eu desejo do fundo do coração que a paz volte a reinar nos lares de todos os senhores e senhores. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas, meu Pai. Muito obrigado pela oportunidade. E é de cabeça baixa que se enxerga o ano. Um forte abraço. Muito obrigado a todos. Que Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade.